Fala galera, beleza? Aqui é o BR Gameplay de volta com a nossa Master League com Manchester City. Hoje temos um jogo contra o Brighton Hove, então vamos lá e tentar a vitória por fora de casa. Bem vindos amigos do BR Gameplay, mais uma rodada da Premier League, Brighton Hove Albion contra o Manchester City. Estadio Amex. Estilo, mani, proper. A danilo do lugar do Walker. Quase tudo pronto. Começa o Brighton contra o Manchester City. O Brighton está com essa sequência bem apertada de partidas, né? Jogar mais de uma vez por semana sempre leva a alcançar suas conclusões, né? Pois é, você precisa fazer um rodízio, turn over, faz um tempo bonito, que beleza! Que beleza, que chute! Quase! Vidal! O Manchester dominou a partida quando eles se encontraram da última vez. E a torcida espera que aconteça o jogo. Passa de mané. Bola na ponta. Passa atrás. De Bruini! Quase o primeiro gol! Bela jogada! O Brighton chega aqui com um resultado que foi mérito total da esperteza do técnico. Gosto de treinador que vai para o jogo, é ousado e sabe que o jogo é o risco. É o que ele está fazendo. Jogou a bola lá pela ponta. O Stephens. Acusamento. Vamos, Elis. Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Ele tenta encontrar alguém para receber. Nada de gols. Sérgio Mané. Levandowski. Sérgio Mané não passou. Levandowski, Levandowski. Agora sim. Sérgio Mané, acusamento. De Bruini na trave. Que louco. Procurando opções para o passe. Que belo lançamento. Bola lá pra frente. Marquinhos. Tem Marquinhos. Boa Ederson. Marquinhos saiu jogando errado ali. Ederson só voa. Lá que vem lá. Ó. Aliér. Ficou. Amém. пр aquíbeiro. Ficou hierro. Ficou hierro. Sérgio Mané. A Bereira. Levando dois gols, que quase o gol de contra-golfo, pegou a defesa completamente desarrumada, um pouquinho mais de categoria na conclusão e era um golaço. Fazer logo o primeiro gol. Olha o comandante, saiu de mané. Levando a bola, cruzamento, a cabeçada, pega o goleiro lá atrás, a chance do gol. Saiu de mané, pega o goleiro, Ryan. O primeiro tempo foi equilibrado. Tocí não jogaram bem. Eu tenho que fazer um gol. Quer ver o De Bruyne. Levando. De Bruyne, Levando que... Ah, goleiro Ryan. Fiz uma defesa incrível. Olha que tabela. Ah, velho da cobrança. Gostou lá no meio, o Cadimiro, pega o goleiro Ryan de novo. Deu uma dose, apertou a saída. Mané, ah, não é possível. Não é possível isso. Olha o De Bruyne, roubou bem, roubou. Eles já recuperaram a bola, não vão dar descanso. Cadê o mané? Vai levando a bola pro Atoque. Tem aí uma bela chance. Ele faz o individual. Danilo. Cruz da Levando que pega o goleiro Ryan de novo. Simpsons, tira a bola da defesa de qualquer jeito. De Bruyne. De Bruyne. Olha lá, ele ganhou por cima da cabeça. Nossa, o goleiro pega todas. Boa, Rada. Pega o mané. Rada. Levando que pega o goleiro Ryan de novo. Lidau. Ela errada. Pende a bola. De Bruyne. Está errada de novo. Cruzamento. Levando que... Vou pegar essa bola. Lidau. Lidau. Aparece a marcação. Levandovski. Viu bem o passar do lado da ponta do Hazard. Bola com ele. Ele puxa. Lidau. Pega o goleiro Ryan de novo. Não acredito que não pode levar. Eu não quero que ele peguei tudo desse jeito. O que ele pede? O que ele pede? O que ele pede? O que ele pede? É bem errado. Levandovski. A bola lá na ponta. Rada. Sagu Mané. GOOOOOOOL! Até que enfim. Valeu, Sagu Mané. Até que enfim. Agora volta a ganasar. O goleiro salva. Deixaram livre agora. Boa, Sagu Mané. E dá. E dá. É de errada. Nossa senhora. Que isso. Que isso. Caramba, Simpson. Uma arriscada aqui, velho. Uma grande defesa do goleiro que estava tendo. Opa! Apareceu um chutão, mas saiu o lançamento. Essa é perigosa. Essa saiu. Perdeu uma boa chance. Não pode acontecer isso, né? Jogo do final. Jogo difícil. Fizemos 1 a 0. Pode deixar o vinho empatar agora. Gabriel. Gabriel. Agüelho. Lá ponta com o Thiago Hernandes. Peruitado de alguém. De cabeça lá atrás. E aí. Carvalho Silva. Tem uma boa chance por aí. Tem que cruzar. Procurando opções para o passe. Já venciou. Boa chance do segundo. A cabeçada para fora do Gabriel. Quase tivemos uma incrível mirada. 1 a 0. E foi a última chance, porque o juiz encerra a partida. Três pontos conquistados. Uma bela exibição. Terminado. O jogo vamos parar dando certo. O Leroy pegou tudo. Olha aí o escritório. Três vezes. Doze para o gol. Nós estamos 18 vezes. Dez para o gol. Melhor em campo foi o Sadio Mané. Com a nossa 6. E lógico que o Ryan. 6 e meio. Então agora com 54 pontos. Quarta-mex. Manchester United. Liverpool. 48. Chelsea. 45. Everton. 40. Arsenal. 38. E aqui continuamos. Newcastle. Brighton. E o Burnett. Este é um relatório sobre o desenvolvimento dos seus jogadores. Acho que é justo dizer que os gols de Lewandowski ajudaram esse time muitas vezes. Parece que ele recebeu um apelido. A torcida está chamando de The Bison agora. É isso aí galera. Se gostaram desse vídeo, deixa o like. Inscreva no canal. Clica no cima para receber os próximos vídeos. Compartilha. Divulga. E o próximo jogo contou Watford. Jogando no Etihad Stadium. Valeu.